Eletrificação é o grande objetivo da Volvo Car Brasil e a empresa bate mais um recorde esgotando o primeiro lote do modelo XC40 Wishers de Fluiz. Confira! A Volvo Car Brasil bate mais um recorde. Após anunciar a abertura da pré-venda do XC40 Wishers de Fluiz com o novo powertrain single motor, o primeiro lote de 200 unidades esgotou em apenas 3 dias. A cada dia, a eletrificação se consolida ainda mais no Brasil. A Volvo anunciou uma nova opção de versão para o país com um modelo mais acessível e mantendo uma ótima autonomia. Com previsão de entrega para o fim de agosto deste ano, o XC40 Wishers de Fluiz consolida a marca como pioneira na eletrificação em território nacional. A Volvo é líder em vendas de veículos híbridos e elétricos no Brasil e, desde 2021, tem todo o seu portfólio eletrificado. O XC40 Wishers, primeiro carro 100% elétrico da marca, chegou em setembro de 2021 e, em março deste ano, a Volvo introduziu um novo modelo, o C40 Wishers. Ambos estão hoje no topo do ranking de vendas de carros elétricos, sendo os modelos mais vendidos do Brasil. A nova versão Fluiz do XC40 com o powertrain single motor tem uma bateria de 69 kWh, que é capaz de gerar uma autonomia de cerca de 420 km. O modelo tem tração FWD e um motor elétrico de 231 HP, que gera 330 Nm de potência. Outro destaque deste SUV é o interior totalmente livre de couro, incluindo volante e manopla de câmbio, que recebe as atualizações visuais em linha com os outros modelos da marca e ganha novos faróis, rodas exclusivas e um para-choque dianteiro remodelado. Por dentro, o interior traz o sofisticado acabamento topografe, com detalhes translúcidos em formas de mapas topográficos, inspirados no Parque Nacional de Habisco, no norte da Suécia. Retroluminada e tridimensional, cria uma experiência sensorial única para os ocupantes. Outra novidade é a cor Fjord Blue, que adiciona um design distinto ao interior e teve sua inspiração nas geleiras escandinavas. Totalmente conectado e em linha com o que há de mais moderno, o XC40 Richard Plus também é equipado com o sistema multimídia Google Automotive Services. O sistema repensa a natureza do infra-entretenimento do carro e tem uma interface fácil de usar, com uma conectividade incomparável. O assistente também pode controlar a temperatura, definir um destino, tocar música e podcasts e enviar mensagens, tudo isso apenas por comando de voz, sem tirar das mãos do volante. Além disso, possui atualizações Over the Air, OTA, deixando o sistema sempre atualizado com a versão mais recente. A pré-venda do XC40 Richard Plus continua aberta através do site www.volvocars.com.br ou diretamente nas concessionárias da marca.